Imagine poder ganhar esses valores que você está vendo na tela por clique que você tiver, sem precisar investir, sem ter nenhuma habilidade especial, com um método totalmente gratuito, para você que é iniciante e que quer ganhar dinheiro na internet. Se você gostou dessa ideia, então já deixa o like neste vídeo, pois hoje eu vou te mostrar passo a passo como que você pode ganhar esses valores que você está vendo na tela, a cada clique que você tiver, com uma plataforma totalmente gratuita que você não precisa depositar nada, e você não vai precisar comprar nenhum treinamento. É um passo a passo gratuito para que você tenha resultados o mais rápido possível. E eu já vou te mostrar passo a passo como que você vai ganhar dinheiro com cliques, podendo ganhar até mais de 100 dólares por clique que você tiver. Mas antes disso, sabia que é possível criar uma conta nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil, de forma totalmente gratuita? Com a Nomad você pode fazer isso. A Nomad também tem a área de investimentos em que com ela você pode investir em grandes empresas como Apple, Microsoft, Paypal e outras mais, ganhando e dividendo em dólares na sua conta da Nomad todos os meses, sem precisar pagar nenhuma taxa para a Nomad. Além disso, se você criar a sua conta no link da descrição e utilizar o nosso cupom PROSPEROS10, você ganha 10 dólares de forma totalmente gratuita ao fazer a sua primeira remessa em até 15 dias após a abertura da sua conta. E esse bônus de 10 dólares vai estar disponível na sua conta corrente da Nomad. Você pode transferir para a conta de investimentos e aplicar esse bônus também nas carteiras recomendadas que a Nomad tem baseado no seu perfil. Crie a sua conta gratuitamente na Nomad. Utilize o nosso cupom para ganhar 10 dólares ao fazer a sua primeira remessa após abrir a sua conta. Muito obrigado, Nomad, pela confiança. Agora eu já estou aqui na primeira plataforma que nós vamos utilizar. O nome dela é AFF Plus, em que você pode acessar nesse endereço que você está vendo ou você pode pesquisar no Google. Mas não adianta ir direto para ela, porque você pode ficar perdido, confuso e não conseguir aplicar esse método da melhor forma possível. Além disso, se você assistir o vídeo até o fim, eu vou te dar um bônus. Eu vou te mostrar um aplicativo gratuito em que apenas por baixar esse aplicativo, você ganha 3 dólares. E com esse aplicativo, você vai ganhar dinheiro todos os dias de forma totalmente gratuita, sem precisar investir nada. Se você quer conferir esse bônus, então assista a cada segundo deste vídeo. Agora, como eu te falei, o primeiro passo é acessar esse site, affplus.com. E esse é um site que reúne as maiores networks do mundo. O que são networks? Basicamente são empresas relacionadas a marketing e essas empresas possuem ofertas. Que você gerando tráfego, que você levando pessoas interessadas para essas ofertas, você vai ganhar dinheiro a cada ação. Essa ação depende do produto que você escolher, da marca, da empresa. Algumas ações exigem compra do usuário, mas eu vou te mostrar como encontrar usuários interessados nesse nicho específico, no exemplo deste vídeo. E outras ações, outras ofertas, são gratuitas. Bastando apenas a pessoa chegar na página de captura, inserir os seus dados pessoais para participar de algum sorteio, por exemplo. E apenas por fazer isso, você já ganha dinheiro. Basicamente esse é o resumo do método, mas eu recomendo que você continue assistindo ao vídeo, para que você ganhe um bônus de 3 dólares, apenas por baixar o aplicativo. E também para que você aprenda mais detalhes para aplicar este método, da melhor maneira para ter resultados o mais rápido possível. Chegando aqui no site, você pode filtrar pela localização. Inclusive já me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso. Aqui você tem ofertas para vários países do mundo, inclusive o Brasil. Ou você pode selecionar pelas ofertas que estão disponíveis para qualquer lugar do mundo. Geralmente essas ofertas pagam menos, pois elas são mais genéricas. No entanto, se você procura ofertas que estão aumentando nas buscas, você tem mais chances de ganhar dinheiro com esse método. Como que você vai fazer isso? Aqui nessa barra de busca, quando você clica nela, é que você tem acesso aos termos que estão sendo mais pesquisados dentro da plataforma. E se esses termos estão sendo pesquisados, é porque existe muita demanda, principalmente crescente. Por exemplo, se eu pesquisar aqui por esse termo, que é emagrecer, eu vou encontrar ofertas relacionadas a isso. Então eu vou ter oferta que paga um pouco mais de 5 dólares por ação, mas eu também vou ter oferta que está pagando mais. 95 dólares, 33 dólares ou até mesmo 151 dólares por ação. Como essa oferta aqui, desse suplemento para emagrecer, que eu encontrei. Para visualizar a landing page, você clica aqui nesse ícone e você vai ter acesso à página. Basicamente essa é uma página de vendas para as pessoas que querem emagrecer. E você não precisa ser um vendedor chato, pois eu ainda vou te mostrar onde que você encontra pessoas interessadas nessas ofertas. Basicamente por elas comprarem esse suplemento, você ganha 151 dólares a cada vez que isso acontece. Então se uma pessoa compra esse suplemento, você ganha 151 dólares. Se 10 pessoas compram esse suplemento, você ganha 1.510 dólares. Eu sei que parece um valor muito alto, principalmente considerando a conversão do dólar neste momento. Mas essa é apenas uma das ideias. Pois o melhor dessa plataforma é que ela reúne várias networks, várias empresas de vários lugares do mundo. Em que depois você pode explorar. Por exemplo, eu encontrei essa oferta aqui do antivírus Norton, em que ele está pagando 151 dólares por cada pessoa que assinar esse antivírus. Que possui vários recursos. Então imagine as possibilidades de aplicar este método apenas com essa primeira plataforma que você está conhecendo. Para começar é bem simples. Se você escolhe alguma oferta, por exemplo, se eu selecionei essa oferta, eu vou me atentar ao detalhe da localização. Que ela é específica para as pessoas dos Estados Unidos. Mas eu ainda vou te mostrar como que você vai encontrar essas pessoas de maneira totalmente gratuita. Depois você clica nesse botão para participar dessa oferta. Então vai ser carregada a página aqui da Gouru Media. Que é a empresa dona dessa oferta que você viu. A primeira plataforma que eu te mostrei, essa aqui. Ela apenas reúne todas essas outras empresas e ofertas. Para que você possa achar elas em apenas um lugar. Que é aqui nessa plataforma. Depois você vai chegar à empresa de marketing. Dona dessa oferta que você viu, que você se interessou. Agora você vai criar uma conta. Procurando aqui a opção de que você quer ser um afiliado. E clicando nesse botão, próximo passo. Agora você está vendo aqui as vantagens. Melhores pagamentos. Os pagamentos são semanais. E você tem muitas ofertas se tornando afiliado dessa empresa. Então você clica nesse botão, criar conta. E aqui você não vai precisar pagar nada. Pois você está no melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet. Sem investir. Sem comprar nenhum treinamento. Sem esquema. Sem pirâmide. Para que você possa fazer como o Clayton. Que está sempre por aqui. Aplicando as dicas e tendo resultados em vários métodos. E que comentou no último vídeo. Que ele veio através do canal privado do Telegram. Então se você não quer perder nenhum conteúdo do canal. Mais importante do que se inscrever no canal. E ativar as notificações. É você entrar no nosso canal privado do Telegram. Que por lá você vai ter a certeza. Que eu vou te enviar uma notificação. Sempre que eu gostar um vídeo novo. E também te avisar das novidades do canal em primeira mão. Tem link do canal privado do Telegram. Aqui na descrição. Você não paga nada para participar. E eu também não mando muitas mensagens. Agora para criar a sua conta. Você clica nesse botão. E agora você vai criar um rápido cadastro. Caso você não saiba inglês. Você pode utilizar o navegador Google Chrome. Depois você clica no botão direito. Traduzir para o português. E essa dica vale para o celular também. Você procura nos três pontinhos. E você encontra essa opção. Agora você vai colocar o seu primeiro nome. Último nome. Endereço de e-mail. Confirma esse endereço de e-mail. Em seguida você seleciona o tipo de parceria. Pode ser individual. Ou parceria. Aqui. Pergunta o nome da empresa. Mas você pode colocar o seu nome também. Como está nesse campo. Agora você vai inserir o seu endereço. Aqui a sua rua. Cidade. O código postal. Depois você vai selecionar o país. E como você está vendo. Essa empresa aceita inscrições. De vários lugares do mundo. Inclusive aqui do Brasil. Depois você seleciona. O seu estado. Coloca o número do seu celular. Agora em informações adicionais. Você vai colocar aqui. O username do seu Skype. Caso você não tenha. Você cria. Depois o link do seu perfil no LinkedIn. Se você não tem. Você cria também. Agora ele te pergunta. Quais as ofertas. Que você está interessado neste momento. As ofertas CPA. Que é basicamente as ofertas. Que as pessoas precisam comprar. Ou assinar. A versão de teste de algum produto. Ou serviço. E você ganha mais. Ou as ofertas de CPL. Que são as ofertas por lead. Em que as pessoas precisam apenas se cadastrar. Com seus dados pessoais. E você ganha um pouco menos. Mas que a conversão é mais fácil. Se você quiser ganhar mais. Você seleciona CPA. Aqui pergunta. Então os tipos de tráfego que você possui. Você pode colocar aqui. Redes sociais. Que essa plataforma aceita. De boa. Agora nesse campo. Você vai colocar. A área de interesse que você tem. Para promover essas ofertas. Por exemplo. Se você quer promover ofertas. De emagrecimento. Você coloca aqui o termo. Emagrecimento. Deve ser em inglês. Se você não sabe. Você utiliza o Google Tradutor. Se você quer ofertas de tecnologia. Você coloca aqui tecnologia. E assim sucessivamente. Aqui. Ele pergunta. Quais os três lugares. Quais os três principais países. Que você gera tráfego. Você pode colocar Estados Unidos. E outros dois países. De preferência que falem inglês. Pois nesses países. A gente encontra mais ofertas. E que pagam mais também. E eu ainda vou te mostrar. Como que você pode impactar. Essas pessoas. Dos países mais desenvolvidos. Agora ele pergunta. Se você está trabalhando. Com alguma oferta atualmente. E o que você pode fazer. Você procura outra empresa. Desse tipo. De ofertas. Por exemplo. Essa oferta CPA Lead. Depois você cria uma conta. Encontra alguma oferta. E coloca basicamente. O nome dessa oferta aqui. Depois ele pergunta aqui. Se você utiliza. Outra empresa de network. E você pode colocar CPA Lead. Agora ele pergunta. Quanto que você já ganhou. Nessas network. Você pode colocar. Menos de mil dólares. Por mês. Ou entre mil dólares. E cinco mil dólares. Depois ele pergunta. Se você é ativo. Em algum fórum da internet. Você pode colocar sim. E o Quora por exemplo. Ou outro site de fórum. Que você conheça. Depois ele pergunta. Onde que você nasceu. E por fim. Como que você encontrou. A Guru Media. E aí você pode colocar. Através do site. AFF Plus. Em seguida. Aqui vai ter. Os termos. E condições. Para utilizar. Essa network. Depois de ler. Você marca essa caixinha. E por fim. Você clica nesse botão. Para submeter. A sua aplicação. Depois disso. A Guru Media. Vai verificar a sua conta. E se tudo estiver certinho. A sua conta vai ser aprovada. E você vai ter acesso. As ofertas. Especificamente. Essa oferta aqui. Da dieta que você encontrou. Depois que você tem acesso. Ao seu link. Depois de ter. A sua conta aprovada. Pela Guru Media. Você vai ter acesso. A um link de afiliado. E é através desse link. Que você vai trabalhar. E uma dica bônus. Para que você possa ganhar mais dinheiro. É você fazer o seguinte. Você acessa. Essa ferramenta. Chamada Linktree. Em que com ela. Você pode criar uma página. Semelhante a essa. E você adiciona. Vários links. Com os botões. Tipo esse exemplo. Que você está vendo aqui na tela. Depois. Apenas com o link. Aqui dessa página. Sua. Personalizada. Você pode mandar tráfego. Para esse link. E as pessoas conseguem. Clicar. Em mais de um link. Através dessa ferramenta. Então. Se você vai promover. Ofertas do tipo. Para emagrecer. Você procura aqui. Três ou quatro ofertas. Produtos diferentes. Por exemplo. Você procura. Um suplemento. Uma dieta. Um treinamento. De exercícios. Coloca nessa página. Várias opções. Para quem quer. Suplemento. Para quem quer. Dieta. E para quem quer. Exercícios. E depois. Você começa a gerar tráfego. Para essa sua página. Para que você possa fazer isso. E encontrar pessoas. Principalmente dos Estados Unidos. Em que você encontra. Ofertas melhores. Você pode utilizar. Por exemplo. O Twitter. Se você vier aqui. Pesquisar. Como emagrecer rápido. Você vai encontrar. Vários usuários. Que estão fazendo. Exatamente essa pergunta. E o que você pode fazer. É basicamente responder. Esses usuários. Com o link da sua página. Criado aqui. Com essa ferramenta. As pessoas que têm esse interesse. Em emagrecer. Ou no nicho que você escolher. Promover essas ofertas. Vão clicar. E a cada aquisição. Você pode ganhar. Até 151 dólares. Por vez que isso acontecer. Veja o potencial. Desse método gratuito. Sem você precisar. Comprar nenhum treinamento. Sem você precisar investir. Utilizando. A sua criatividade. Pensando fora da caixa. Para utilizar. Essas plataformas. Da melhor forma possível. Para ganhar dinheiro na internet. Se você chegou. Até essa parte do vídeo. Então como eu te prometi. Eu vou te entregar um bônus. Um aplicativo gratuito. Que apenas por baixar. Esse aplicativo. Você já ganha 3 dólares. Na sua conta. Sem precisar depositar. Sem precisar investir nada. Eu vou deixar o link. Desse aplicativo. Aqui na descrição. O nome dele. É Storm Game. E ele está disponível. Tanto para Android. Quanto para iOS. E ele é totalmente gratuito. Depois de baixar o aplicativo. Você ainda vai ter. Uma área especial. Dentro do aplicativo. Para minerar Bitcoin. Utilizando os servidores. Da Storm Game. De forma totalmente gratuita. Aqui como você está vendo. Você não precisa de equipamento. Não vai treinar. A sua bateria. Ou CPU. Pois todas as atividades. São realizadas virtualmente. E é uma maneira rápida. E gratuita. Para ganhar dinheiro. Aqui como você está vendo. Começando de forma totalmente gratuita. Você vai ganhar. Aproximadamente. Esse valor por dia. Esse valor por semana. E esse valor. Em 30 dias. Mas baixando o aplicativo. Pelo link oficial. Que eu vou deixar na descrição. Você já começa com 3 dólares. Na sua conta. Para começar é bem simples. Você vai criar uma conta. Gratuita. E baixar o aplicativo. Clicando no link. Da descrição. Depois disso. No aplicativo. Você procura a área. Para minerar Bitcoin. Em seguida. Basta clicar no botão. Ativar. E você precisa fazer isso. A cada 4 horas. Essa é uma forma. Que o aplicativo. Tenha certeza. De que você é uma pessoa real. E que você tem interesse. De fazer essa renda extra. Depois. Basta você repetir. Essa operação. Várias vezes. Até que você atinja. O mínimo de saque. De 10 dólares. São apenas 10 dólares. Para você sacar. Para qualquer carteira. Da sua preferência. E você já vai começar. Com 3 dólares. Utilizando o nosso link. Gostou de saber disso. Então já aproveita. E compartilha esse vídeo. Com o máximo de amigos. Se você conseguir. Para que eles também. Ganhem esse bônus. Recebeu o valor. Nesse conteúdo. Então compartilha ele. Com apenas um amigo. Para que ele também. Possa ganhar dinheiro na internet. Sem investir nada. Aqui na tela. Eu ainda vou deixar. Mais recomendações. Para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço para você. E eu te vejo. No próximo vídeo.